Domingo tem notícia de Shiba Inu? Tem notícia de Shiba, vem comigo nesse momento, vamos ver aí colaboração na Itália O que será que está acontecendo com Shiba, Itália, essa coisa toda? Se eu te falar que falamos disso também no canal meses atrás, sim Se você constantemente acompanha o The Crypto News, você já sabe, né? Shiba Inu aí está tão famoso, tão em outro nível, que um cara aí se chama John, alguma coisa assim lá da Itália Que ele é estilista e tudo mais, que a Itália, Milão, país da moda e faz desfile Falou que fez uma parceria com Shiba Inu, além de produzir 10 mil NF3 dele para Shiba Ele vai montar peças de look, de roupa, de moda e tal, de marca Shiba Inu E também iria colocar modelos, né? Para aquele desfile, né? Com roupa Shiba para o público assistir Então creio que seja isso, o evento especial inspirado em Shiba Inu será exibido nos próximos dias De acordo com o John, com o JR, né? No caso, tá aí A marca da moda italiana, JR, compartilhou um videoclipe para promover sua recente colaboração com Shiba Um evento muito exclusivo que mostra os resultados aí de tudo mais Que está previsto para acontecer em Milão, capital região, lá na Itália O vídeo futurista mostra alguns manequins vestidos aí com roupa, JR aí, flutuando em frente Com a logotipo Shiba Inu É uma cobra no meio, no caso aí, né? É uma cobra no meio de um deserto aí Uma guitarra gigante no alto-falante Pode ser vista do fundo Sem palavras aí, JR diz que a parceria abalou todas as expectativas aí do papel Bom, tá aí, Milan Fashion, esse é o nome do evento lá Começou em 20 de setembro Com algumas modas e tudo mais Vislumbra, oportunidade, povo desfilando Os grandes nomes participarão, né? A GUS, que aceita a Shiba, tá? Graças a essa parceria aí, a GUS pegou um olhar diferente por Shiba Inu Então se você quiser ir lá na GUS Acho que é assim que se fala, né? Se você quiser ir lá comprar uma roupa deles Pagar em Shiba Inu, eles aceitam Entre outras, rapaziadas estarão por lá A equipe Shiba Inu anunciou, né? A sua parceria de ponta com o JR em março Pra você ver aí, ó, em março que foi isso, né? Março é mês 3 Já passou muito tempo, né? Já passou aí, digamos que 6 meses pós parceria A marca diz que apresentaria uma coleção de moda Na forma de Tox, de NFT, no caso aí, ó Confirmou a sua coleção, seria exibida lá em Milão, né? O evento envolverá as versões físicas de sua coleção aí Que se chama LLF Vocês estão vendo ali, Legends Live Forever É, rapaz JR que foi fundado aí por um estilista britânico, né? De mesmo nome da década de 80 Colaborou com estrelas aí Enfim Tá aí Shiba Inu nesse patamar Bom, ele não mostrou aqui o print disso tudo Então, a gente vai ter que ir lá no Twitter e pegar, né? Olha só Vamos copiar aqui rapidinho, né? E vamos lá achar esse carinha aí Acho que é ele aqui, né? É ele mesmo, né? Não precisou nem copiar ali Aí vamos ver aí Aqui, ó A guitarra no fundo Carinha, uma roupinha aí Aí os manequins, não é isso? E a galera curtindo de olho aí Isso aqui é um... É o que chama de Taser, né? Rapaziada, chama de Taser aí É um preview, uma breve Shiba Inu nesse nível, né? Pra você ver aí o patamar de Shiba aí Entrando no mundo da moda Um olhar especial para o novo evento Muito exclusivo realizado em Milão Envolvendo duas marcas Será apresentado nos próximos dias A parceria da moda mais forte do mundo Balançando a inovação da Web3, né? Abalou aí todas as expectativas Shiba Inu nesse nível Eu queria ver um Baby Doge nesse nível Como eu não vejo Baby Doge nesse nível Eu vejo Shiba nesse nível É isso Agora sim, vamos mandar um salve aqui Rapaz, desde quando proibir comentários automáticos Parece que ficou mais bruto A presença desses comentários aqui, né? Ou seja, se eu tiro um automaticamente Já vem outro O dinheiro assim... Aí aqui e tal Conversando, batendo papo Bom, vou considerar aqui Um papo legal aqui, né? Calma aí O mesmo Agora estou ciente com 90 Ah, tá bom 100 mil dólares por semana Tá bom Duvido Aqui eu já sei que é malicioso Então, já vou removendo Pra Luiz Lima falando pra trazer Flock, tá? Vou trazer vídeo de Flock Então, hoje aí vamos ver os últimos acontecimentos de Flock, beleza? Pra finalizar, Wesley Nunes falando aí do Lovele Compre mais O Lovele está instável no momento aí Se segurando aí naquela capitalização de mercado De basicamente quase ali Um pouco mais de 10 mil 10 milhões de dólares, né? Se segurando à medida que o mercado ainda vai se resolver aí Vamos ver como é que vai funcionar Essa coisinha Seu comentário é sempre importante Comente os próximos vídeos Tamo junto a nós Um abraço Fui